As imagens são de moradores do bairro. Note que a fumaça preta cobre toda a rua. Nossa equipe chegou no local no momento em que os bombeiros ainda apagavam o incêndio. A ocorrência foi na tarde desta sexta-feira. Ninguém ficou ferido. Os militares informaram que havia muito plástico, papelão e isopor no depósito de recicláveis. Ao todo, 12 militares do Corpo de Bombeiros atenderam esta ocorrência aqui. De acordo com eles, esse terreno tem aproximadamente 500 metros quadrados. No momento que nossa equipe de reportagem chegou aqui no local, era possível ver algumas pequenas labaredas aqui no local. O cheiro é muito forte. De acordo com os bombeiros, eles precisaram solicitar também o apoio de uma equipe da concessionária fornecedora de energia por conta da linha de transmissão aqui no local, que poderia ameaçar a atuação dos bombeiros aqui para poder apagar o fogo. A linha de transmissão de energia foi religada, de acordo com os técnicos da fornecedora de energia, assim que o trabalho dos bombeiros foi encerrado. O trabalho dos bombeiros durou aproximadamente uma hora e meia aqui no local. A grande preocupação deles era com relação, por exemplo, a essa vegetação aqui na região. Dá para perceber que o depósito onde pegou o fogo fica exatamente do lado de uma vegetação aqui neste bairro. E, inclusive, a preocupação também era com residências vizinhas que poderiam ser atingidas pelas chamas caso o fogo avançasse aqui na região. É muito material combustível, né? Madeira, isopor, papel, papelão. O incêndio podia pegar na vegetação e avançar para as residências também. Aí a gente conseguiu confinar aí só no depósito mesmo dos recicláveis para conseguir combater. Por enquanto, não existe uma suspeita do que teria provocado as chamas. Não, a princípio não é possível identificar, né? Só por meio de perícia ou testemunhas. A dona do depósito é esta mulher. Maria conta que ergueu o local há 10 anos. Esse lote aí, na verdade, não é meu, é de um amigo, entendeu? Ele só deixava eu reciclar aqui, juntar meu materialzinho e fazer meu troquinho, entendeu? Me ajudava dessa forma aí, entendeu? Ela começou a trabalhar de carteira assinada há mais ou menos um mês, justamente em uma empresa de recicláveis. Ela estava no serviço quando soube do incêndio. Me ligaram, eu estava no trabalho, entendeu? Aí me ligaram, o meu ex-patrão falou, ela me buscou agora, portanto eu cheguei aqui agora, entendeu? Aí já estava já tudo queimado, entendeu? Muito abalada. Maria ainda não tem ideia do prejuízo, mas o trabalho feito com o depósito rendia cerca de 1.200 reais para ela. Eu estou pensando em desistir. Sério mesmo. É muita burocracia, é muito problema, entendeu? Às vezes você tenta, tipo assim, você tenta fazer alguma coisa, entendeu? Aí vem, a gente desiste, não tem? Eu estou pensando em desistir, não juntar mais material. Eu estou pensando em desistir.